A gente está com Ednaldo. Ednaldo, como é que está você? Bem, graças a Deus. E diante de uma tragédia dessa, firme, né? Bem, bem, não é bem. Ele é o que seu, né? Quando acontece uma coisa dessa. Ele é o que seu? Ele é o que seu? Meu irmão, não é bem. É o mais novo. É o mais novo. É, o mais novo. E já tem dado conselho, não foi o que estou nessa? É, a gente chama pra vida, pra acordar, pra trabalhar, pra viver bem, pra seguir as coisas certas, que é o correto na nossa vida, né? Mas, às vezes, tem coisas que as pessoas não atendem, não escutam, né? Por isso, dá isso aí, né? Eu não sei qual o motivo, porque eu nunca vi, eu não vim vendendo droga, nunca vi mexendo com arma, mas você vê o que é que está ali, ó. Que arma que ela tem? É uma pistola simular. Na verdade, ela não é uma arma de ver real, mas é uma arma, né? Quem é a outra pessoa que está do lado dele, né? É a esposa dele, Yara. E ela morava com ele? Morava. Aonde aqui? Do lado da casa da minha mãe, um quartinho que eu fiz pra mim, mas passei pra ele, né? Porque estava com ela, com a esposa dele. Que barril é? Jacobina 2. Jacobina 2. Rapaz, que tristeza, você deve estar arrasado por dentro da irmã. Ó, rapaz, não me falem, coração partido, tô aqui. A gente não tem nem palavras pra dizer o quanto isso dói. Você vê um menino, um menino, uma criança, né? E além disso, ela, que é uma menina também, que deixa uma menina, uma filha, com sete anos, pra minha mãe criar. E eles estavam bebendo aqui dentro de hora, aqui, mais ou menos? Não, não sei te informar, porque eu saí cedo e venho voltando agora, chegando agora, né? E a mãe dele? A minha mãe tá dormindo. Não sabe ainda? Não, acho que ela não sabe. Porque eu cheguei lá, a casa tá fechada e ela também tá dormindo. E tem quantos irmãos? Nós era sete. Era sete irmãos, agora nós só estamos com cinco. Dois já foi. Mas o outro foi também assim? Foi. Que tristeza, né? A realidade é essa. Como é que é o nome? Não pode negar. Como é que é o nome dele? Esse é o Hélio. E o nome da esposa? Yara. Bora no barro de Jacobina 2. Jacobina 2. Jacobina 12, casa 2. Meu amigo, que Deus possa confortar você, só que eu tenho a dizer pra você. Viu? Essa é a nossa história, né? Não era pra mim, eu não queria isso, nem quero e nem desejo pra ninguém. E a gente vê que você é um caba forte, tá aí. É aquela coisa, é se curar. Porque se desarmou, se a gente desarmar, é pior. Porque nós temos nossa mãe, que é a tavelinha. Tem que nem te descurar dentro de se curar. Pra dar um suporte a ela também, né? Não é isso? Ok, amigo. Aí daqui o DPT e IML já se encontram no local, né? Já, já tem. E aí vai ser levado lá pro... Pro Unigoté, pra fazer a... Aham, aí a mãe vai se liberando. E a mãe da garota? A mãe dela é em São Paulo. São Paulo, também não sabe. Essa pessoa eu não conheço. Ela é... Não conheço, né? Morar na Lagoa Dourada, mas o outro de São Paulo não tá pra lá. Foi uma coisa de repente, ninguém viu nada, né? Ou assim... É... Não, não veio, né? Não veio, né? Eu queria... Inclusive, eu não... Eu não posso nem te falar, porque eu cheguei agora. Então, eu cheguei e já tava aí. Todo... Né? Ok, Ana. Tudo bom pra você. Valeu. Pessoal, deixa eu dar um giro pro lado de cá, mostrar pra você que tá aí conectado. O irmão da... Da vítima... Se encontra nesse momento. Aí do lado. É... O Rabetão se encontra aqui. Você que tá acompanhando. Fala sério. Nessa noite de fim do mim. Triste a situação. A polícia militar aqui no local. A polícia civil também. É... Os peritos, né? Eu sou o repórter pela série. Você que tá aí acompanhando. Nessa noite. Vou mostrar aqui pra você que tá acompanhando. A gente vê aqui o pessoal. O pessoal já aqui do lado. Mas tá ali. A gente... Ninguém sabe. Ninguém viu. É... O delegado se encontra aqui no local. E a gente tá registrando. É... Uma noite de tragédia pra essa família. A... Não vou encostar muito ali. Mas dá pra ver que ela tá sentada ainda. Né? Morreu sentada. E ele também sentado. Né? E tava bebendo. Do lado de uma moto. Acho que é dele a moto. E o pessoal nesse momento ali já... Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação pra você que tá acompanhando. É... A programação dessa noite de... De domingo. Dois homicídios. Aqui no bairro Jacobina 2. Aqui depois do Mix. Matheus. Já... Entrando aqui pra... Bairro... É... Jacobina 2. Estava sentado. Bebendo. E... Morreram sentados. Essa é a verdade. É bom neles estúdios.